Olha, eu acho que a medicina que eu acredito e entrego é, primeiro, uma boa relação com o teu paciente, atender bem o teu paciente. A gente já ouve falar não mais em chamar de paciente e de cliente, né? Embora a gente não deva comercializar pelas nossas leis e tal, mas o paciente já não é mais aquele cara que te aceita tudo que você falar. Ele não é tão paciente assim, né? E eu acho que você tem que ter uma boa relação com ele, explicar o que você está ali para oferecer, mostrar para ele o quanto você pode ajudar ou se você não pode ajudar, deixar isso meio claro para ele. Importante isso, Tom. Que legal! A gente hoje começa a segunda temporada do podcast O Código da Beleza. Bem-vinda novamente, Marina. Obrigada! Está preparada? Estou com força total, com muita curiosidade, genuína sobre o olhar de cada convidado que estiver aqui com a gente, Flavinha. E não vai ser hashtag gratidão essa. As perguntas estão mais direcionadas, com mais intenção, para pegar aquela verdade que normalmente ninguém conta, mas vai contar aqui no podcast O Código da Beleza. Hashtag pulo do gato. Pulo do gato. A virada da chavinha. E hoje a gente tem o prazer de receber doutor Rodrigo, otorrinolaringologista. Então a gente gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. E fique à vontade. Seja bem-vindo. Bom, falando em ser pego de surpresa, eu fui pego de surpresa completamente hoje, né? Total. Total. Estava ali no corredor e... Vem, vamos gravar um podcast, mas vamos lá. Veio assistir uma aula primeiro. Veio assistir uma aula maravilhosa, por sinal. E já estou aqui no podcast com vocês. Bom, eu fiz a minha formação, na verdade, no Rio. Fiz otorrinolaringologia lá e vim para... Vim descendo, né? Vim chegando aqui. A gente está em Santa Catarina. Para Curitiba, onde eu fiz um fellow de plástica facial. E agora eu estou de volta na minha cidade, que é onde eu gosto de estar, que é onde eu gosto de morar, para começar a minha jornada. E onde que é essa cidade? Conta. Então, Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde a gente está nas instalações, estamos nas instalações do Lapidari aqui de Balneário Camboriú. E como que você conheceu, nos conte um pouquinho, como que você conheceu o Instituto Lapidari? Bom, o Lapidari, na verdade, eu tinha visto em algumas redes sociais, mas eu nunca tinha me tocado, que era aqui. Como eu estava fora, estava no Rio e tal, não tinha me tocado. E o presidente do grupo, né? Ele é amigo do meu pai. E aí, a gente conversando, chegamos até o Lapidari. E aí eu vim numa... Já vim, na verdade, numa oportunidade que ele me apresentou. E numa segunda oportunidade que eu tive uma reunião com você, né, Flávia? E, assim, a estrutura realmente é sensacional. O cuidado que a gente vê do pessoal que trabalha, dos fornecedores, de toda a habitação. Então, realmente, chama muito, abre muito os olhos da gente, né? Como médico, eu falo, a gente vai em vários lugares que tem cursos, né? E, realmente, a estrutura aqui do Lapidari é sensacional. É de primeiro mundo mesmo. E a gente sabe que seu pai é um empresário de Balneário Cambriú. E eu queria entender por que o Rodrigo escolheu ser médico. Bom, vamos lá. O Rodrigo sempre quis ser... Quis fazer alguma coisa... Eu amo viajar. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a morar fora. Pensei em carreira diplomática. Pensei em fazer direito. Mas, no ensino médio ali, a medicina meio que me foi despertando e chamando a atenção. Meus pais são engenheiros. Meu pai e minha mãe. E eu falei... Nunca gostei muito de matemática. Não era o meu forte. E aí, eu falei, eu vou fazer... Acho que medicina é diferente. Eu não queria trabalhar com eles. Eu tinha essa... Tem até hoje, na verdade. Rebeldia, vamos dizer assim. É, de não trabalhar em família. A gente vinha de família de pai e de mãe que sempre trabalharam... Juntos. Juntos. E eu queria algo diferente daquilo. Mas o meu pai, ele é muito... Ele tem que estar muito presente sempre. Certo. Então, eu acho que eu vou no final da minha jornada acabar... Não conseguindo mais fugir muito dele. Trabalhando juntos. Trabalhando juntos. É. Porque ele tem a parte de empresário. Eu, como médico, não tenho. Quero aprender, quero desenvolver isso. Mas é um bloqueio que eu ainda tenho. E aí, a medicina foi o que me chamou muita atenção. Por serem as matérias que eu gostava bastante na faculdade. Essa possibilidade de você ajudar as pessoas. É o seu trabalho, mas é uma forma de você melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que isso foi me enchendo os olhos e me levou. Aí fui fazer otorrino. Pensei em fazer cirurgia plástica. Pensei, não, muito tempo de especialização. Vai consumir muito tempo. Só que quando eu fui ver, eu já estou indo para a parte da estética também do otorrino. Já estou a mais de... Cirurgia da face, o ferro. Cirurgia da face. Já estou aí, desde que terminei a minha residência, já são quase seis anos também estudando e me dedicando. Então, saiu elas por elas. E quando ele veio aqui, Marina, foi bem interessante que ele conheceu o doutor Ivan, que a gente já entrevistou aqui. Sim, entrevistamos na temporada anterior. E ele passou um momento lá na clínica, né, do doutor Ivan. É, eu conheci o Ivan aqui. Aí ele já me convidou para ir a São Paulo, conhecer a clínica dele, conhecer o business dele que eu falo. É. Foi sensacional. Empreendedor. É, sensacional. Realmente. Uma visão completamente diferente do que eu tinha. Disruptiva. É. E aí nessa eu já conheci também um outro médico. E já estou indo. Amanhã, inclusive, eu vou hoje a São Paulo. Eu vou amanhã já fazer um workshop, também relacionado à parte de estética, beleza. Então, eu estou me pendurando onde está dando e tentando aprender com todo mundo que eu conheço. E é bom a gente entender isso tudo. A união dessas especialidades, né? A otorrina está muito ligada à estética. E você vê isso com bons olhos. É esse caminho que você está tomando agora. É, a gente sabe que tem muito profissional, muito colega que ainda fica um pouco relutante. É, mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Acho que você tem que fazer bem o seu trabalho, fazer de uma forma honesta, com qualidade. E, assim, acho que tem espaço para todas as especialidades. E a gente tem que se unir, na verdade, se unir para dar o melhor para o nosso paciente e para a classe médica de uma maneira geral. Classe médica, os pares. Eu estava aqui nos bastidores, né? Nós estávamos nos conhecendo, se apresentando. E aí, conta, compartilha com quem está assistindo e ouvindo a gente. Que você, isso é muito claro, busca essa performance incessante para entregar, seja através da otorrino, mas com um olhar para a estética. E aí, veio uma vírgula. O olhar do empresário. Onde que é essa vírgula que ainda precisa ser complementada? O que você olha e fala? Eu entendo e daqui eu preciso dar um próximo passo. Bom, quando essa vírgula for encontrada, vocês me falem também, porque eu quero saber. Eu estou em busca dela. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a medicina é muito técnica. Você vai, você lê, você estuda, você aplica o seu resultado e você chega lá. E essa questão na parte empresarial, para mim, parece que faz um borra. Um bloqueio. Um bloqueio. Não me parece tão certo, não me parece ter a receita de bolo. Você tem que ter coragem. Não que eu não tenha coragem para operar um paciente. Mas aquilo foi me ensinado exaustivamente. E eu consigo replicar esse resultado. E eu acho que quando você vai abrir um negócio, ou quando você vai empreender, ou quando você vai dar uma mudada na sua carreira, não tem essa receita. Você tem que se aventurar. E eu acho que é aí que está a vírgula que a gente está procurando. Mas me chamou bastante atenção, desculpa até cortar aqui. O fato de você experienciar. Foi para a clínica do doutor Ivan, olhar, entender, além da medicina, o olhar de negócios, tem uma base familiar. O interesse tem. O interesse tem, então, a coragem que você mencionou, de fato é, é agir, como a Flávia é uma excelente executora que aplica as ideias. Agir com coração, porque você tem a sua essência, a sua verdade. Não replicando exatamente e copiando o que a gente fala do efeito manada. Mas você tem tudo o que você precisa dentro de você. É só dar uma cutucada, analisar e focar o seu futuro. Escrever a partir de agora. Porque você vai conhecer muito mais do que as vírgulas. Outros pontos e vírgulas que vão dar continuidade. E normalmente não vai ter um ponto final. Porque é muito amplo. É muito amplo. É muito amplo. E talvez seja essa busca também pra... Porque na medicina é uma ciência exata, como você falou, racionalmente. Mas o empreendedorismo não. É levar soco, assim, 95% das vezes. Você acorda, é um sentimento muito bipolar. Tem hora que você tá muito alegre com essas vitórias no dia a dia. Tem hora que você tá muito triste. Altos e baixos. Então, talvez, a dificuldade da gente encarar um... Algo que a gente é desconhecido é muito mais difícil. É. E essa é a questão de você não ser preparado pra aquilo, né? Da tal. Eu acho assim, na faculdade de medicina, você não tem nada de... Eu acho que deveria ter alguma coisa, principalmente, sobre o direito. Questão legal. Sim. Todas as faculdades, na verdade, mas a faculdade de medicina em si. E a questão de alguma coisa de empreendedorismo ou... Finanças mesmo? Contabilidade, finanças. A gente não aprende isso. Sair da faculdade e não sabe abrir um CNPJ. Isso. E eu ainda tive a oportunidade de fazer tanto a minha residência e o meu fellow depois em serviços privados. Então, assim, eu aprendi ainda a cobrar de um plano de saúde, né? Claro que na parte de estética, você não vai cobrar do plano de saúde, mas uma cirurgia de seco, na parte de otorrino, né? Minha formação básica. Mas... E quem faz um hospital público? Isso já não aprende. Então, assim, falta muito isso, eu acho, sabe? Ser ensinado e ser despertado, sabe? A procurar essa vírgula que a gente tava falando ali. A vírgula. Rodrigo, me conta um pouquinho como que foi o jovem Rodrigo aqui em Balneário Camboriú. O jovem Rodrigo aproveitou bastante. Foi no Arungue já, na Green Valley? Eu sou da época... Do Arungue ou da Green Valley? Eu era dos dois, na verdade. Dos dois? É. Na verdade, meu pai teve casa noturna em Balneário. Então, assim... Qual que era? A gente teve a Divine, junto com o pessoal do Baturité. Baturité antigo. Isso, que eu cheguei a conhecer. Essa que tinha o Baturité de um lado e o Ibiza do outro. Os dois eram vizinhos. A gente saía de um, ia pro outro ver como é que tava. Tava bom, voltava. E o mais engraçado do Baturité... Ruim, né? Seu pai era... É que era na época do meu pai ainda. Então, assim, meu pai também ia no Baturité. Foi, assim, um marco em Balneário Camboriú. Tanto que hoje, Ibiza tem o... É, onde tem um edifício ali, é, Balneário. Quem não conhece, por favor, venha conhecer. Porque a nossa cidade tá ficando muito bonita mesmo. E foi isso. Meu pai teve casa noturna. Então, eu acabava aproveitando bem, assim. Não posso... Não tenho o que reclamar, não. Mas agora o Rodrigo, com 34 anos, já não... Já não tá mais... Já é novo. Eu fiquei muito que te braçando. Já não tava escutindo tanto mundo. Então, aproveitou como jovem. Aproveitei, aproveitei bastante. Aproveitei bastante. Eu acho muito engraçado, assim... A minha época ainda era uma época muito legal. Que a gente... Na época do meu pai mesmo, dos meus pais, Todo mundo se conhecia. Na minha época, mais ou menos, assim. A gente conhecia uns grandes grupos de pessoas e tal. Você ia nos mesmos lugares, conhecia. Hoje em dia, eu não sei porque eu fiquei fora esse tempo, Mas você já não conhece mais ninguém. Parece que é tudo estranho, assim. Parece que se eu andar em São Paulo, Ou andar aqui, você... Vou estar lá mesmo. Apesar de ser uma cidade aí de 100 mil habitantes, É uma cidade com pensamento de capital. A gente não encontra muitas pessoas na rua hoje. E gira muita gente, né? É, gira muita gente. Então, você acaba não encontrando muitas pessoas. E já temos trânsito, né? Ontem eu saí do meu consultório na Barra Norte, Às 18 horas. E fui chegar em casa, na 3 mil, ali perto, na... Fui chegar quase 45 minutos. Nossa! Menos de, sei lá, quantos quilômetros tem. É, também horário de 5. A gente já tem trânsito também de cidade grande. E no meio disso tudo, um jovem médico. Por que é um jovem médico? Apesar de já uma carreira já bem estabelecida, Com vários anos aí, trabalhados, estudos, enfim. Mas você tem alguma coisa que você não aplicou, Que você fala, puxa, eu voltaria e faria diferente? Olha, de fazer diferente? Eu acho que talvez, talvez. Eu penso muito, assim, de como está o Brasil hoje em dia, sabe? E eu talvez teria passado um tempo mais fora. Não te digo, ah, vou viver fora, vou estabelecer minha carreira fora. Mas de ficar um tempo mais fora, fazer algum tipo de intercâmbio, De... Acompanhando algum serviço. Eu acho que isso eu faria diferente. Lá no começo. Pra abrir um pouquinho mais a minha cabeça em relação a isso. Mas eu acho que agora não. Agora a gente tem que ir pra frente. E no meio disso tudo, quando você entrega a sua medicina, E se você tivesse que contextualizar pra quem ainda não se conectou com você, O que define a medicina que você acredita e entrega? Olha, eu acho que a medicina que eu acredito e entrego é, primeiro, uma boa relação com o teu paciente. Atender bem o teu paciente. A gente já ouve falar não mais em chamar de paciente e de cliente, né? Embora a gente não deva comercializar pelas nossas leis e tal. Mas o paciente já não é mais aquele cara que te aceita tudo que você falar. Ele não é tão paciente assim. E eu acho que você tem que ter uma boa relação com ele. Explicar o que você tá ali pra oferecer. Mostrar pra ele o quanto você pode ajudar. Ou se você não pode ajudar, deixar isso meio claro pra ele. É importante isso, Tom. E fazer o que você gosta, fazer o que você ama, fazer o que você tem... Que toca o seu coração, que eu vejo dessa forma, é o que eu gosto. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu acho que é isso. Uma boa relação, verdade, profissionalismo, né? Eu estudei bastante, eu sei o que eu tô fazendo. Então, confia também em mim e a gente vai ter um bom resultado juntos. Perfeito. E é legal você ressaltar isso. A visão hoje que o paciente tem do médico. Mudou um pouquinho, antigamente era muito paternalista. E hoje o cliente, paciente, ele já vai te procurar com o doutor Google. Isso, na mão. Na mão, já tá ali. Olha, eu vi. Atendi ontem, inclusive, uma colega médica. Fez faculdade comigo. E ela já... Ah, mas eu andei pesquisando que isso pode ser isso. Eu falei, é. Pode ser. Inteligência emocional, daí tem que ter, né? Pra que reflita. Mas a gente é questionado mais, né? Eu acho. Isso é bom também, porque você vai amadurecendo. Sair um pouco da zona de conforto também. E te faz, né? E te faz entregar sempre o melhor pro teu paciente. Acho que a gente não pode ficar acomodado nunca. A gente tem que estar sempre se atualizando. Sempre buscando ver e conhecer mais como as pessoas estão fazendo. As diferentes técnicas. Seja em algum procedimento estético ou na cirurgia mesmo não estética, né? E a gente tem que estar correndo atrás. Não pode acomodar, sentar na cadeira, tomar um cafezinho e esperar que vai ser sempre aquela maravilha que não vai ser. Esse mundão digital hoje faz, né, Flavinha? A gente fala sempre e pergunta onde que a gente te encontra, doutor, doutora. O paciente hoje não precisa estar sentado na sua frente pra saber a medicina que você entrega, a formatação, como você se comunica, o que você acredita. Teve um momento que as pessoas até ficavam reticentes com a questão do Google e isso. Eu falo, isso traz uma leitura de um gancho espetacular. Que você também vai conseguir fazer a leitura do grau de comprometimento que esse paciente vai ter com tudo que ele tá ali. E se você conectar com isso, essa jornada que você falou, nós vamos ter o sucesso, a jornada juntos, isso se chancela. Porque você vai poder ali, naquele momento, corrigir rota do tipo, o que você viu de fato não é fato. É ou não é. Ou é ou não é. Ou então, olha, vamos lá, vamos colocar e esse alinhamento traz longevidade nessa relação. Traz até um alívio pro médico, eu acredito. Porque ele não é o dono da verdade. Não. Né? Você é um facilitador. Perfeito. Então, você vai estar ali pra ser um conselheiro, um facilitador. É uma consultoria, na verdade, né? Isso, é um consultor. Você entende de um assunto, a pessoa vai lá buscando o seu conselho no assunto. Exato. Eu não posso obrigar o paciente, você tem que fazer isso. E, Rodrigo, hoje a tecnologia tá aí, né? E o médico só não vai ser substituído pela tecnologia quando ele for cada vez mais humano. E sobrar tempo pra que ele sente, olhe nos olhos desse paciente, se torne cada vez mais humano. Até é ruim falar, porque todo mundo é humano. Mas essa humanização é importante. A gente não pode nunca entrar no automático, né? A gente tem que sempre estar, como você falou, sentar, olhar e, enfim, e fazer o que a gente tem que fazer. Fazer o nosso atendimento. É um plano, junto com o paciente. E é isso. Uma pergunta que a Flávia coloca, que eu sou, ó, apaixonada. Hashtag gratidão. Apaixonada. Que é, ela trouxe isso na primeira temporada. Eu acho que essa pergunta, apesar de não ser hashtag gratidão, deve continuar. Que é, o que te move? Só coisa difícil hoje aqui, né? O olhinho quando faz pensar pra cima, é perfeito. Eu acho que o que me move é vontade. É vontade de fazer as coisas acontecerem. É vontade de ser eu mesmo. É vontade de trilhar o meu caminho. É, acho que é vontade. Legal. Você acorda todo dia com vontade de levar isso em movimento. Isso, é. Eu acho que a gente, como você falou, a gente tem que ter alguma coisa que nos mova mesmo, né? É, e eu, assim, eu adoro, de um tempo pra cá, adoro ficar em casa, curtir o meu cantinho tranquilo. Mas eu preciso ter sempre essa coisa de estar com alguém, de ter gente por perto. Relação humana, né? Conexão, sim. Acho que a relação humana é muito importante. E eu acho que ficar parado, pra mim, não dá. Eu posso ter o meu momento quietinho ali, mas eu preciso estar sempre em movimento, como você falou. Eu preciso ter a vontade de ir em frente, porque... E o que te inspira além da medicina? Referência, filme, livros? Hobbies. Hobbies. Além da medicina. Fora a medicina. Então, a gente acaba... Eu fiquei muito tempo nessa de estudar medicina. Eu não assisto filme, eu não assisto série, nada de medicina. A pessoa fala, ah, porque o Grace... Não, não assisto. O médico, geralmente, não assiste. Não assisto. Eu falo, eu preciso viver uma vida que não seja o plantão médico ali, né? Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de conhecer lugares e conhecer pessoas. Então, assim, quando eu vou fazer uma viagem, a minha viagem começa antes. Ai, que delícia. Eu viro o mapa de cabeça pra baixo. Agora, eu entro na internet, vejo isso, isso, isso. Porque não... Por exemplo, se eu for a algum lugar, eu souber que eu passei por aquela rua. E naquela rua tinha uma casinha assim, que assim, que lá... Um café especial. É, então, assim, eu gosto muito disso, sabe? Gosto muito de história. Museu, então, adora ir em museus. Gosto bastante. E tenho brincado com mídias sociais, assim, eu não entendo nada. Nunca fiz um curso. Tem a Marina aqui, ó. Ela pode te auxiliar. Mas eu fiz o meu Instagram profissional e eu mesmo tenho alimentado e feito as artes. E, assim, começou, claro... Designer? É, começou com uma brincadeira. Meu pai até brinca, olha, temos um marqueteiro aí. Mas eu comecei a brincar e gosto. Vou te falar, assim, que é uma coisa que tem me ocupado bastante. Então, vou te indicar um livro. Vamos lá. Isso é marketing. Isso é marketing. Maravilhoso. Começa lendo ele. Ele é muito bom. Muito bom. Com certeza. Aumenta a nossa visão muito do marketing. Eu também sou uma entusiasta. Eu amo marketing porque são sobre relações humanas. Para você fazer um bom marketing, você tem que conhecer aquela outra pessoa. Então, permeia muito sobre a psicologia. Então, entendendo o seu público, você vai entregar a melhor questão de forma genuína para aquela pessoa. Então, o seu conteúdo se torna genuíno. Então, é muito importante a gente entender sobre pessoas. Acho que o marketing é isso. É, e querendo ou não, como a gente falou algumas vezes, somos humanos. Humanos. Precisamos ter essa parte sempre muito relacionada com a gente. E acho que tudo que está... Essa relação da gente é o que... Enfim, é o que somos. E qual foi a sua última viagem, já que gosta de viajar tanto? Então, na verdade, pandemia, né? Pandemia. Abstinência. Abstinência. Eu fui a última vez, eu fui para a Alemanha e para a Áustria com a minha mãe. Viena? Não cheguei a Viena. Ah, eu fui para a Viena. Muito bom. Para Innsbruck. Fiz aquela regiãozinha ali. E foi muito legal, porque a minha família da minha mãe é de origem alemão. Então, assim, embora minha mãe não fale nada de alemão. Mas foi legal que a gente foi... Mas tendo no DNA. É, foi, vamos observando um pouquinho mais ali. E foi bem legal. Descobri muitas coisas interessantes. Nunca imaginei que eu ia para a Alemanha tomar vinho. Descobri um monte de vinho legal. O Ktoberfest, não tem. Isso. Mas foi muito legal, foi bom. Que bom. Viena, muito linda. Eu estive lá há cinco anos atrás. E aproveitei para ir na República Tcheca também, em Praga. Essa é uma outra viagem que eu quero fazer. Porque são pertinhos. Foram dois momentos muito especiais. Então, Rodrigo, como que a gente te encontra nas redes sociais? Bom, meu Instagram é ouvido nariz garganta. Que é o que a gente trata na otorrinolaringologia. E tem também o meu site, que é doutorrodrigocazeca.com.br. E eu acredito que por aí vocês já consigam ter bastante informação aí. E mandar alguma mensagem, alguma coisa, estou à disposição. Perfeito. Foi muito bom. Muito, muito. Esse primeiro momento, na segunda temporada, abrindo com chave de ouro. De pegar ali no corredor, te chamar, foi muito surpresa. É, foi muito surpresa total. Porque é isso que a gente quer. Aquela conversa com o profissional, mas mais do que isso. Além do profissional. E de forma espontânea. Total. Vem aqui. Conta um pouco de você. Porque muito de você pode inspirar quem está assistindo e ouvindo a gente. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esperamos que você volte em breve. Com certeza. Muito obrigada. Show. Show. Valeu. Tchau.